O jurista considera a voto de confirmação da lei de eleição parlamentar na prensa de requisitos dos terços. O jurista considera a voto de confirmação da lei de eleição parlamentar na prensa de requisitos dos terços. O jurista considera a voto de aprovação da lei de eleição parlamentar na prensa de requisitos dos terços. O jurista considera a voto de aprovação da lei de eleição parlamentar na prensa de requisitos dos terços. O jurista considera a voto de aprovação da lei de eleição parlamentar na prensa de requisitos dos terços. O jurista considera a voto de aprovação da lei de eleição parlamentar na prensa de requisitos dos terços. O jurista considera a voto de aprovação da lei de eleição parlamentar na prensa de requisitos dos terços. O jurista considera a voto de aprovação da lei de eleição parlamentar na prensa de requisitos dos terços. O jurista considera a voto de aprovação da lei de eleição parlamentar na prensa de requisitos dos terços. O jurista considera a voto de aprovação da lei de eleição parlamentar na prensa de requisitos dos terços. O jurista considera a voto de aprovação da lei de eleição parlamentar na prensa de requisitos dos terços. O presidente da República promulga a voto e viola o artigo 88 nº 3 e o presidente promulga a voto e viola o artigo 88 nº 3. O diploma considera o jurista considera inconstitucional quando acontece. E a lorongronulo fulangne Parlamento Nacional de Húsi Plenaria Há o voto confirmação Balei Eleitoral, eleição parlamentar O voto a favor do Nul Resinghitu Contra o Nul Resinghitu No abstenção rua Húsi Deputado, Nul Resinghida Né be presente Nune meja Parlamento Nacional Decidi voto refere confirmado Mai behe tan contestação Húsi Bankadas NRT Aderindo Simenes, Jemen dos Santos, Jemen